Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus para você, para sua família, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Eu venho hoje falar da história de Lázaro. Em João se trata da história de Lázaro, um homem ao qual o Senhor Jesus fez um dos seus milagres, aquele homem que o Senhor ressuscitou. O que eu vim te dizer nesta tarde é o seguinte, rei, quantas vezes alguém acha que o que você está passando é para a sua morte? Quantas vezes decretam a sua morte antes mesmo dela acontecer? Quantas vezes alguém vem, quantas vezes o próprio inferno lança sobre ti uma maldição e diz, é para a morte, acabou, encerrou. Quantos olham para a sua situação e falam, ah, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantos vão lá e ajudam até a te enfaixar, acabou, vamos colocar na tumba, colocar a pedra e fechar esse túmulo, porque encerrou, terminou, não tem mais jeito. Quantas vezes você mesmo olha para a sua situação e fala, ah, é desesperador. Ah, é algo terrível e não tem mais solução e acabou. Mas eu vim te dizer algo nesta tarde. Assim como a história de Lázaro, você pode estar enfaixado, você pode ser considerado sepultado. Alguém pode olhar e falar, rei, ele está no fundo do poço, não tem solução. Rei, é o fim, acabou. Ah, já entrou no túmulo, já enfaixou, já fechou a porta, colocou a pedra. Mas eu te digo, creia no Senhor Jesus. Sim, creia nele. Entregue seus caminhos ao Senhor e tudo mais ele fará. Ainda que você se sinta como Lázaro, morto, já fede, acabou, encerrou. Os dias estão se passando e nada está acontecendo. Creia, espere no Senhor. É ele quem cura, ele quem salva, ele quem transforma, ele quem liberta, ele quem transforma a sua vida. É só ele quem pode te dar vitória. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Tem vitória para você nesta tarde. Comece a partir de hoje. Se lance nos braços do Senhor, ele quer te dar vitória. Dê um passo ao lado do Senhor, corra para ele. Ele está de braços abertos, ele está te esperando. Ele tem uma palavra, ele tem um socorro para a tua vida. Ainda que você se sinta sepultado, o Senhor quer remover a pedra. O Senhor quer abrir, abrir a tua visão, abrir os teus caminhos. Ele quer libertar tu e tua casa. Nesta tarde eu venho te dizer, há solução para a tua história. Há solução para a tua vida. Tem vitória aí. Ei, confia no Senhor. Crê no Senhor, teu Deus. Confia nos teus profetas. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Ele quer te dar vitória. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar toda a sua história. Ele quer remover a pedra. Ei, dê oportunidade ao Senhor para remover a tua pedra. Ainda que essa pedra não esteja na tua vida, mas esteja na vida do teu familiar. Ore, clama ao Senhor. Convida ele. Fala, vem Jesus. Vem, eu te quero na minha vida. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero sentir a força do teu poder. Senhor, eu quero a tua misericórdia, a tua graça. Peça a ele. Peça a ele que retire a pedra. Que ele venha e retire a pedra. A pedra que impede. A pedra que tem sido o topeço. Aquela que tem impedido a sua felicidade e a tua vitória. Quantas vezes nós queremos que o nosso familiar muda. Nós queremos que alguém na nossa família muda. Mas o que nós temos feito para essa mudança? A quem nós temos pedido? Nós temos clamado ao Senhor? Nós temos crido nele? Nós temos confiado que ele pode todas as coisas? Ainda que hoje você olhe e fale. Eu tenho pedido. Eu tenho crido. Mas nada tem acontecido. É porque ainda não é o tempo. Tudo no tempo certo de Deus. Quantas vezes nós pedimos algo e acreditamos que tem que ser na hora. Não adianta. Não é na hora que pedimos. O tempo certo é o tempo do Senhor. Ele está trabalhando. Às vezes você olha e diz. Ah, mas o Senhor está em silêncio. Ah, o Senhor não falou comigo. O Senhor não usou o seu profeta. A palavra de Deus está aí. Ela é o mapa. O mapa do tesouro. O mapa da nossa libertação. O mapa da nossa vitória. O mapa da nossa transformação. Rei, tem novidade de vida para você. Eu digo e repito. Esta tarde é tarde de vitória. Apenas crê e confie. O Senhor ainda hoje pode remover a pedra. Aquela que tem te impedido. É o vício, a decepção, a tristeza, a depressão. Não importa. Quantas vezes amanhecemos tão tristes. Quantas vezes amanhecemos arrasados, sofrendo, desanimados, porém não derrotados. Às vezes perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Se espelhe na história de Lázaro. Lázaro estava morto, embalsamado e dentro do túmulo. Aí você me diz, mas foi naquele tempo. Foi naquela época. Ah, Jesus estava pela terra. E eu te digo, Jesus ressuscitou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Naquela época, qual era a diferença? Ele estava em carne sobre a terra. Mas hoje ele está em espírito. E ele continua fazendo. Basta você querer. Basta você acreditar. Basta você se entregar ao Senhor. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Clame ao Senhor. A palavra clamar quer dizer, grite, chame em alta voz. Ainda que digam, ela está louca. Ele está louco. Gritando com o Senhor, ele não é surdo. Mas se ele fosse surdo, nós falaríamos em libras. Nós fazeríamos gestos. Nós pediríamos de alguma forma. Ei, você ainda não percebeu que o seu amigo, o seu amor, que tantas pessoas não estão podendo te ajudar? Não é que eles não querem. É porque todo poder, toda honra, toda glória é dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, ele quer remover a pedra que impede a tua vitória. Apenas permita, permita que o Senhor te mostre. Ei, de repente a pedra é somente uma atitude nossa. Uma falta de perdão. Quantas coisas, muitas das vezes, nos impedem de vitória. Peça ao Senhor que te mostre. Peça ao Senhor que te dê discernimento. O que é que tem impedido a minha e a sua vitória? O que é que está acontecendo que ainda não houve vitória? O Senhor quer remover a pedra. O Senhor quer que você saia livre. Que você possa ainda contar para os outros. Olha, o Senhor é Deus. Jesus é aquele que faz o impossível. É através dele. Tudo é por ele. Para ele são todas as coisas. Hoje, você pode olhar para trás e ir fedendo. Ah, colocaram a pedra. Foi. Foi fechado. Foi embalsamado. Acabou. Mas aí, eu te digo. Jesus quer remover a sua pedra. Creia. Ore comigo nesta tarde. Feche seus olhos onde você estiver. E se você não puder fechar os olhos, eleva o seu pensamento ao Senhor. E diga comigo. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos. E o Senhor disse que onde há dois ou três reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E nós queremos clamar ao Senhor, em alta voz, àqueles que puderem, que o Senhor Deus venha sobre as nossas vidas. Que Ele remova a pedra que impede a nossa vitória. Se for orgulho, seja a falta de perdão, seja nossos pecados em palavras, em gestos, em atitudes, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus. E que o Senhor venha a partir de hoje, Pai, nos ensinar. Nos ensinar o caminho da vitória. Pai, nós estamos dando um passo ao Seu encontro. E esperamos, Senhor, com muita fé, que o Senhor dê o passo ao nosso encontro. Pois eu sei, ó Deus, que o Senhor está de mãos estendidas. O Senhor está de olhos e ouvidos atentos à nossa petição. Pai, eu creio, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão orando conosco, seja a depressão, a decepção, a tristeza, a miséria, a fome, a doença, não importa o que, a decepção amorosa, que o Senhor está entrando com providência nessa tarde em cada vida. Que o Senhor entra com providência na minha e na vida daqueles que creem no Senhor. E aqueles que não creem, nós oramos também, ó Deus. Porque o Senhor faça o Seu milagre. Para que o Senhor transforme. Abre a sua boca aí do outro lado. Eleve o seu pensamento. E diga ao Senhor o que é que está te incomodando. Qual é a sua pedra. O Senhor é Deus de poder, Deus de glória, Deus de vitória. E eu declaro, em nome de Jesus, que a partir deste momento, haja transformação, haja libertação, haja cura, haja alegria em nossos corações. Que não sejam palavras torpes, que não sejam palavras em vão. Mas sim, que possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que todos possam ver a nossa vitória. Não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu espero que nesta tarde seja uma tarde de vitória. Pois o Senhor é Deus. O Senhor não coloca palavras na nossa boca em vão. O Senhor não nos convida a orar à toa. O Senhor é Deus e Ele quer te dar vitória. Somente creia. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.